E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e estamos aqui para mais uma torre, pessoal. Deixa eu mostrar no mapa onde é que tá essa torre. É a segunda torre que a gente libera, acredito, não, é a terceira, né? A segunda seria essa aqui, mas eu já vinha direto pra essa aqui. Porque minhas missões estão rolando mais nessa área dela, eu vou pular para a outra e vou provavelmente também liberar esse Outpost e esse Outpost, né? Até porque por aqui tem missão do Sabal e tal. Apesar que se eu for fazer, eu vou fazer da Mita, mas enfim, é bom já ir dando uma limpada na área porque o mapa é muito grande e a gente precisa começar a liberar essa bodega logo, né? Bom, torre tranquila, aparentemente não vigiada. Vamos entrar com tudo aqui, até porque a torre é de boa, né? Fora que tem águia, cacete. Ô, caralho. Eu acho muito difícil matar águia, sério. Até agora eu não descobri. É que eu preciso também liberar sniper. Quando eu liberar sniper vai ser de boa pra eu matar. Pera aí, a entrada tá com umas madeiras aqui, mas é por ela, né? Só quebrar isso aqui e vamos subir nesta bagaça, jovens. Vocês gostam de ver aí esses vídeos subindo. Eu acho muito maneiro liberar a torre também. É uma coisa que eu gosto bastante nos jogos da Yubi e tipo o Assassin's Creed, tipo os outros Far Cry e tal. Eu acho muito legal ter que subir pra liberar o mapa e tal, né? E é bom porque aí libera novos segredos, a animação tá maneira. Então vamos ver o que a gente vai liberar aí subindo no alto dessa torre. Eu queria já agradecer vocês também pelo apoio não só nesse vídeo, mas em todos os outros. Velho, o pessoal tá ali sofrendo com a águia, mano. Caraca, bom, vamos lá. Nossa, a melhor coisa é essa mina parar de falar também, né? Será que é aqui? Não. Ó, a galera tá descendo. Opa! Opa, viado. Pera aí. Vou ter que descer, velho. Não vou subir e deixar esses caras aqui, não. Filha da puta. Eles estão tentando defender da águia, mano. Mas vai se fuder. Prefiro a águia viva do que vocês, seus militares de bosta. Caralho, eu fiquei numa colmeia, velho. Eu não tô conseguindo acertar o cara, mano. Que porra. Matei? Matei. Eita, porra, matei mais, mano. Caralho. Os caras tão me cercando na torre. Quer saber? Eu vou subir a torre, eu vou liberar ela. E depois eu desço e mato todos eles, mano. Senão eu vou ficar aqui apanhando de besta. Caralho, tá muito foda acertar as flechas aqui do alto, mano. Eles estão correndo muito, mano. Eu vou liberar a torre e descer. Aí eu pego eles desprevenidos. Porque daqui eu tô gastando minhas flechas e não tô conseguindo... Ai, ai, ai. Vão atirar, vão atirar, vão atirar. Não, não me viram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tem uma ideia, velho, pra matar eles. Pera aí. Beleza, tô com o de carne lá embaixo. Cadê a minha graneta? Beleza. Cadê aqui o negócio? Vamos liberar mais uma torre. Vamos ver agora o que vai aparecer no mapa. Beleza, então. O primeiro local é a clínica de guerrilhas. Maneiro, velho. Ó, tem um pôster ali pra arrancar, tranquilo. Um pouco mais em cima. Estupa da Grande Seca. Tem animais, ó. Lobos ali. Piras de Banachur. Eita, porra, eles estão queimando corpos ali. Também é um ponto interessante pra eu ir fazer uma limpa depois. Vamos dar uma olhadinha do que liberou no mapa. Cadê? Libera, fio. Não liberou ainda, não. Tá, liberei mais uma arma grata ali. Uma pistolita. Deixa eu pegar aqui o baú. Acho que tem mais baú, normalmente. Normalmente são dois. Acho que um tá escondidinho aqui. E cadê os caras? Acho que já era, né? Como eu liberei a torre, os caras sumiram. E é isso aí, pessoal. Então... Ai, ai. Caralho, eu quase me ferrei aqui. Tem algum diamante por aqui, ó. Eu não tô achando, mas tem. Deixa eu dar um zoomzão. Eu não vou conseguir marcar ele, né? Tem cartaz de propaganda, carrinho. Mas, caralho, liberou extra... Ah, não. Tá, liberou mais aqui pra baixo, né? Temos um acampamento novo aqui. Temos rinocerontos por aqui. Dollys, macaquinhos, símios. Beleza, então. Então, agora o próximo alvo vai ser esse posto, certo? E depois essa torre. Ou talvez a torre até seja antes. Não, o posto tá mais perto. Então, o posto vai ser antes. Mas, enfim. Ó, tem baú de spoilers ali. Tem o quê? Kirat Fashion Week. Ah, é. São os animais raros ali, né? Então, beleza, pessoal. Então, primeiro Outpost. Depois, Torre do Sino. E eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de avaliar, deixem o joinha favorito. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu.